Na manhã desta quarta-feira, dia 2, a Polícia Militar realizou uma operação no bairro Espírito Santo. Após avistar um adolescente de 16 anos pilotando uma moto com placa adulterada, semelhante a uma furtada recentemente. O jovem fugiu ao ver a viatura e a polícia efetuou disparos de advertência. Ambos os veículos caíram em um córrego durante o acompanhamento. O adolescente fugiu, mas foi capturado em uma residência próxima, elevada ao CISC. Nós tivemos uma ocorrência de furto de uma motocicleta, uma motocicleta vermelha, e a guarnição composta pelo subtenente Eurípides e pelo cabo Sullivan, fazendo rondas e diligências com as informações passadas pela própria vítima dessa motocicleta, logrou êxito em alcançar essa motocicleta que estava circulando com aquele jovem que havia furtado. E buscaram alcançar essa motocicleta, acabaram acompanhando essa motocicleta por várias ruas da cidade, pediram apoio das demais viaturas que fizeram o cerco. Porém, em um determinado local, em um determinado percurso, esse jovem em alta velocidade, tentando fugir da abordagem policial, acabou perdendo o controle dessa motocicleta e caiu em uma vala, em um esgoto bastante profundo. E a viatura vinha ali na iminência de fazer a abordagem desse jovem que não parava, apesar dos sinais sonoros, luminosos, dos policiais fazerem vários gestos para que ele parasse, mas obviamente ele sabia que estava com produto de furto, então ele tentou de toda forma a sua fuga. E naquele momento, ao fazer aquela manobra, a viatura acabou derrapando no pavimento de cascalho e desceu, derrapou ladeira abaixo, acabou descendo também ali naquele esgoto. Graças a Deus, os policiais não sofreram grandes lesões e esse indivíduo acabou caindo também, abandonou a motocicleta e permaneceu em fuga. Então, como o subtenente Eurípides havia solicitado o apoio das demais viaturas, as viaturas permaneceram no encalço desse indivíduo. E os moradores também sempre apontando, virou aqui, correu ali e com isso as viaturas continuaram essas diligências. Ao passo de que, aproximadamente uma hora mais tarde de ter ocorrido esse fato, esse furto, uma guarnição conseguiu lograr êxito em fazer a abordagem desse indivíduo, que ele estava escondido em uma residência embaixo da cama. Obviamente ali com algumas pessoas tentando protegê-lo, tentando auxiliá-lo, acobertá-lo, mas a guarnição conseguiu localizá-lo, fazer a condução dele, a apreensão e a condução para o CISC, para que o mesmo seja responsabilizado. Primeiro, pelo furto que ele cometeu em flagrante, a motocicleta que ele subtraiu, e no segundo momento também pelo dano ao patrimônio público, porque ele foi o responsável por causar esse dano a essa viatura que estava no encalço, e ele, mesmo vendo todos os sinais sonoros, não obedeceu a ordem de parada dos policiais e, por consequência disso, acabou culminando com esse dano ao patrimônio, que infelizmente tem um custo para fazer agora o reparo dessa viatura. Então, obviamente que isso vai recair sobre a responsabilidade desse criminoso. Tem prova, Nilson, esse mesmo criminoso já possui alguma passagem sobre esse mesmo crime ou sobre algum outro? Pois bem, esse indivíduo, ele já cometeu vários furtos na cidade, mas o mais recente, há menos de 15 dias, foi um outro, no mesmo modus, onde ele, junto com outro comparsa menor, estavam em uma motocicleta também, produto de furto, e que nós conseguimos alcançá-lo, né? Eles abandonaram a motocicleta, acabaram pulando no rio ali, no rio Paraguai. Entretanto, naquela oportunidade, nós conseguimos fazer a detenção do seu comparsa, do outro, do menor, e recuperar a motocicleta. E agora, dessa vez, ele estava agindo sozinho, tentou, num primeiro momento, evadir-se da guarnição, porém, a guarnição, em diligências ininterruptas, conseguiu fazer a apreensão do mesmo, né? Então, nós acreditamos aí, obviamente, que ele vai estar respondendo também por esses outros crimes aí que ele tenha cometido. Legenda Adriana Zanotto